No final, você vai morrer Vai, vou terminar apodrecendo na prisão Vai, mais uma vez eu vim aqui pra te dizer Dizer, olhe bem, tudo de errado que você faz Olhe se for matar, sequestrar ou assaltar Sua vida pode acabar, piscina os seus pais Saia do crime, mano Sei que você tem atitude de arrastar Atira com oitão, porque não usa essa atitude Aperta a mão do seu irmão Vire a página da sua vida Se liga, sai desse jogo sujo Mesma treta, mesma sina Crime, droga, submundo Olhe no espelho parceiro Veja o quanto está mudado Os pensamentos, seus valores Até o seu andado Não desista de você Você é maior que isso aí Maior que a vida louca Bem mais forte que o crime Eu poderia te incentivar A cheirar, fumar, a matar Pegar atrás dos oitenta Aí pros corres meteram uma fita Já estive nessa cena Se pá vai dar ruim A ideia é de mil graus Porque não quero o seu fim Olhe se for matar Se sequestrar ou assaltar Sua vida pode acabar Piscina os seus pais Não quero o seu fim Não quero o seu fim Não quero o seu fim Saia do crime Mano Mano Tá certo que o lance Agora não é mais falar De paz e amor Tem mano ganhando dinheiro Te incentivando a botar o terror Simplicidade, humildade, família Propósito de vencer Guerreiro, cadê? Se acaba no crime, na droga No álcool e pra cadeia Pra quê? Em muita atitude errada Eu sei você vai se arrepender Deus a cada amanhecer Dá uma nova chance pra você Sai dessa vida maldita Limpa sua mente Volte a viver A juventude está se perdendo Vou te dizer morrer cedo por quê? Se não bastasse os manos Agora também as minas Levando rajada na cara Se entregando pra vida bandida Guerra insana que não se acaba Vai levando os irmãozinhos Somos jovens demais Pra ter um triste fim Olhe se for matar Sequestrar ou assaltar Sua vida pode acabar Piscina os seus pais Não quero o seu fim Não quero o seu fim Não quero o seu fim Saia do crime Manu Manu O crime deixa ferida na alma Não há curativo Não quero o seu fim Acredite em mim Quero você vivo Vigia seu pensamento Não se entrega Sai de um ano firmeza Evite o tráfico Acerto de conta Evite as tretas Dá pra ficar de boa Sem dar mole pro inimigo Dá pra ficar de boa Sem casinha Sem guerra sem tiro Antes a mãe dele chorar Ha! Do que a minha Do que a minha Antes nenhuma mãe chorar E ter paz na periferia Quando um traficante morre Logo o outro toma o lugar O corre que é rendável Gera luto aqui na quebrada A maioria são negros que morrem Tem sido sempre assim Não seja apenas mais um irmão Não quero o seu fim Olha se for matar Sequestrar ou assaltar Sua vida pode acabar Piscina os seus pais Não quero o seu fim Não quero o seu fim Não quero o seu fim Saia do crime Manu Manu Tchau